Boa tarde, esse aqui vai ser um bolinho com o tema girassol, vou usar o bico único para cobrir o bolo e vai ser amarelo, médio para o claro, bem clarinho, recheio de ninho com coco e ameixa fórmula 18 para 15 a 18 pessoas, cada camarada de recheio com 200 gramas de leite, 220 gramas de leite condensado 1 colher de mangarina e 1 colher de farinha de trigo coloquei 6 ameixas cortadas, meia xícara de coco e 2 colheres de leite em pó amarelo da Mago, vou usar aqui no normal mesmo, vai ser fraco, vai ser muito forte, amarelo fraco mesmo Os prontos mais usados é o da Mago, da Arcolo e o Zeno da FAB, o vermelho eu gostei e o preto da Sheva também gostei, vou mudando para testar outras marcas também, prontinho aqui, vou usar o bico M A moça que mandou o modelo do bolo Escolhendo que eu vou mudar o bolo, mas um pouco que eu vou fazer a diferença Xantirei para cobrir para alisar o bolo, não pode estar muito duro, essa parte aqui de passar a espátula Se ficar muito duro ele vai, em vez de alisar, ele vai arrancar os pedaços, então tem cuidado, tá bom Essa parte aqui eu vou fazer bem clarinho, colocar mais corante ali em cima, para deixar bem clarinho mesmo Xantirei, não corante, falei errado aqui Isso aqui serve para tirar um pouquinho mais ali de amarelo, acabei esquecendo O bom é que o que sobrar aqui, eu vou fazer outro bolo também depois, que vai ter vermelho então Como vou usar aquele bico lá depois no final, eu vou pegar outro bico aqui então Vou deixar o branquinho aqui bem ralinho mesmo Esse bolo foi recheado umas 10 horas, hoje mesmo Eu vou só colocar aqui para poder, o que sobrou aqui, eu faço depois o... o que é que é? o outro bolo Pô pô, para amanhã adiantar comigo é pedir aqui o pouquinho aqui Não, só para adiantar aqui amanhã Me deixou o favor aqui esseé... a amarelinha... enquanto eu faço aqui... a resposta e aí e aí o papo É, tá, não, isso é por final mesmo, posso colocar, obrigado, obrigado, só eles agora a lateral aqui, pode ficar mais escurinho, mais clarinho. Mãe, vai saber, você já fez? Nem vi, obrigado, vou usar esse aqui, viu, esse espátula aqui, ela é a, ah tá, Blue Star 5, só encostar aqui, mais embaixo um pouquinho, pegar embaixo também. Sempre quando for tirar aqui no final, ó, tira aos poucos, viu, senão fica marcado, ó, vai tirando bem, bem de leve, tá vendo? Tira bem de leve, ó, quase não mostra. Essas pontinhas eu vou deixar aqui em cima, vou tirar não. Deixa eu pegar aqui, ó, que manhã misturou aqui. A gente tinha esquecido. Um pouco que você embaixo as pitangas, ó. Vai ter as pitangas e também vai ter umas bolinhas do lado daquela pitanga. E aí, ó, foi, o enganchou, foi isso aí. Prontinho, as partes já foram. Deixa eu pegar agora as bolinhas douradas que mãe fez, que mãe tinha o guio, foi as branquinhas. Cadê a outra, hein? Acabei de usar aqui, sumiu. Ah, tá aqui. Vou colocar primeiro aqui em cima. Aqui as douradas, ó. Aquelas bolinhas de chocopau é com o pózinho dourado. Lembrando que o chantilly não pode estar muito duro. Porque se ficar duro nessa parte aqui, assim, ó, de alisar, ele vai atrapalhar. Quando você passa, ele não vai alisar, vai tirar os pedaços. Mas é diferente. Porque ele gruda na espádula, arrascaba, arranca uns pedaços. Então, muito cuidado. Pronto. Aqui, ó. Pegar aqui, colocar em cada pitanguinha, colocar aqui uma bolinha dourada. Quem quiser pode usar, colocar com a mão mesmo, pode colocar com a pinça. Eu uso a tesoura, já acostumei com a tesoura, já. E porque a tesoura tem a pontinha fina, ela vai certinho onde eu quero colocar a bolinha. Porque depois eu comprei a pinça depois. Pode ser até melhor, como eu nunca usei, eu não sei, não sei. Então... Eu uso a tesoura, já acostumei com a tesoura, já. Chegando. Aqui, mãe? Sim. O que é? Sim. Agora, essa parte já foi. Agora, a parte dos meus topos, viu? Deixa eu só perceber aqui rapidinho. Vou demonstrar melhor aqui em cima. O nome é Cris. Vai ser... Pegar aqui na frente, vai ser... Ah, aqui tá a outra frente. Aqui no meio. Cris. A idade é 29. Aqui assim. Agora aqui, ó. Agora aqui uma... Bobuleta. Pra ficar bem bonitinho aqui assim. E mais uma também aqui, ó. E aqui um girassol. Tá ficando assim. Esse girassol que ela mandou estava pregado aqui assim. E aqui tem mais uma. E aqui, só pegar aqui a ponta da faca, porque é a parte fininha. Aí, bem que você falou, viu? Aqui assim. E colocando aqui agora, ó. Prontinho. Minera? Tudo bem? Não é só bater aqui a bombinha. Pra dar um beijo bonito. Pronto, tá? Bolo finalizado. Rapidinho. Doze minutinhos. Tá bom, mãe? De girassol. Ah, é. O de esterno foi o de girassol. Ela foi do laranja e para o branco. Foi? Foi. Deixa eu mostrar aqui assim. Aí ficou aqui, ó. Cris. 29. Muito obrigado. Boa tarde. Fique com Deus. Amém. Tchau, tchau, tchau. E essa também, viu?